Gente, Evil Nan, ok? É isso. Ah, eu lembrei que resetou, né? Nossa, eu lembrei que resetou agora. Sabe o que é foda? É que quando eu tô fazendo live, eu não peço atenção igual quando eu não estou fazendo live. Eu tenho que refazer tudo? Tenho, né? Gente, a Tawani disse que a caixa de biscoitos está naquele lugar que eu não lembro o nome. Aí. Abre. Abre, Jorginho. Abre. Tá. Nossa, esse jogo é muito, muito alto. Muito alto. Eu não sei porquê. Gente, outra coisa que tá me incomodando. Eu não tô enxergando. Nossa, agora eu enxergo até demais. Aí. Peguei mais um feminino. Gente, mensagens gigantescas. Eu não consigo ler, tá? Perdão, porque não dá. Misa com a caixa de biscoitos e você já consegue fugir? Sério? Fugir de carona com uma freira? Mentira que tem como fazer isso. Gente, ela tá andando aqui. Eu só quero te trazer pra Deus que é assim, viu? Por que quando eu saio daqui ela chega perto, essa desgraçada? Ai, cansei de ser velha. Gente, como o dia tá lindo lá fora. Eu juro que da primeira vez eu não vi, porque tava muito escuro. Um é no quarto da velha, né? O que tá faltando. Tá faltando no quarto da velha. O quarto da velha é lá embaixo, né? A gente tem que ir lá pra baixo, chat. Gente, ela foi lá pra baixo, eu acho. Oh, ela não foi lá pra baixo. Gente, ela tá aqui em cima. E eu precisava ir lá pra baixo. Peraí, véia. Eu preciso ir lá pra baixo. Achei. Ela tá vindo. Tem um famoso na sua live. Como se sente? Quem? Tão fritando alguém aqui dentro. Gente, a gente precisa voltar lá pra cima. Por favor, senhora. Só não inventa de descer a escada agora. Obrigado, viu? Valeu, viu, querida? Aí, chat. Um já foi. Deixa eu vir aqui e correr, porque vai lascar demais, né? Gente, o portão fez um monte de barulho. Ela vai vir voada. Quando eu peguei aquele pé de cabra, eu jurei que eu ia poder abrir as galinhas, tá? Eu fiquei muito triste. Não dá pra abrir as galinhas. E eu achei nada a ver também que ela teletransporta pra cá, tá? Isso é ridículo. Isso não devia acontecer. Não tem nada a ver. Ela tinha que vir andando pra cá. Ela não podia teletransportar pra cá. Gente, a Tawani disse que o negócio tá no teatro. Eu não sei onde é o teatro. Gente, eu não lembro onde é o teatro. Ave Maria. Isso é o teatro? Achei o teatro. Hum, mas eu preciso do pé de cabra, né? Esse é um quarto de se esconder? Não, esse não é um quarto de se esconder. Ela tá vindo. Galinhas, hein? Outra fuga? Mentira que tem como fugir de galinha. Não mente pra mim. Nossa, se vocês estiverem mentindo pra mim, eu vou ficar chateadíssima. Ih, família ferrou. A vassoura não tá aqui. Nooo, na primeira run a vassoura tava aqui. Nossa, agora lascou demais. Onde mais a vassoura pode nascer? Gente, a gente se lascou. Oi! Vamos cobrar a evil na no Xtreme? Então, eu tô achando que quase... Eu tô quase mudando pra o Xtreme, porque eu tô achando meio estranho. Ela não tá muito devagar? Deixa eu ver ela no difícil. Tô achando ela muito devagar. Oi! Ela continua bem devagar. Sim, o Xtreme é bem melhor. Tem Xtreme mesmo? Calma, eu tô no difícil, gente. Ah, você tá de brincadeira que tem Xtreme. Eu vou só ver como é. Quero ver. Tá? Eu não curti esse Xtreme, não. Morri. Nossa. Gente, a vassoura, a gente não tem... Ok, ela é muito inteligente. Ok, ela é muito inteligente no Xtreme. Só perde se ficar parado? É, então. Mas agora tá muito difícil, porque eu não consigo mais parar. Porque ela não me deixa em paz. Ah, ela não atravessa pelos negócios. Hum... Ai, que aflição. Cara, não gostei, tá? Porque agora a perseguição vai durar 3 horas e meia. Gente, lascou, sabe por quê? Porque eu não sinto a vassoura. Não sabia que a vassoura trocava de lugar. Ela fica muito inteligente. Você viu que ela nem passa pelo buraco mais? Nossa, ela ficou extremamente inteligente. Ela vai... Achei. Posso estar com essa vassoura na cabeça dela? Ela vai vir aqui? Isso foi ela? Pera lá, família. Tenta bater nela com a vassoura, a gente é pra pegar o pé de escabra. Eita, fez barulho, viu, família? Nossa, ela é feia, viu? É muito feia, mulher. Vai botar um dente nessa boca aí. Tá faltando um dente. Você afastou, querida? Vai voltar, family. Gente, ela tá chutando a minha vassoura. Ela tá brincando de bola com a minha vassoura. Ela é o Neymar Jr., essa freira. É aqui o chat, né? Aonde tá o Anny? Não é muito bom ficar andando por aqui, viu? Não é muito seguro. Eu não recomendo. Tem umas escadas lá. Oh, my God. Oh, my goodness. Fiz merda. Gente, fiz merda. Fiz barulho sem querer. Convida ela pra um X1 no soco? Ai, por que essa música demoníaca? Não entendi. Nossa, mas vai dar merda isso aqui, viu? Nossa, mas vai dar merda demais. Juninho Jr. Nossa, eu tirei, gente. Será que ela tá lá dentro? Tô com medo. Tá, One. A questão é... Obrigado, viu? Meu Deus, ela tava atrás de mim. É pra atacar na chaminé? Lá fora, nas escadas? O problema é que eu não lembro o caminho da One. Gente, quem tá fazendo isso? Quem tá jogando bola essa hora? É minha! Agora ela é minha! Gente, ela quer a caixa de volta. Ela é muito inteligente, né? Vai sair por onde? Meu querido, eu não sei nem como eu jogo esse jogo, tá? Nossa, ela nunca mais vai me deixar em paz. De onde se eu vou jogar isso aqui, pelo menos? Sobe, Jorginho. Sai da vista dela, Jorginho. Sai da vista dela, Jorginho. Gente, lascou essa mulher nunca mais. Vocês têm certeza que vocês querem a Xtreme? Eu acho que vai ser um saco no Xtreme. Bota no difícil, cara. Eu acho que vai ter que ser um difícil mesmo, viu? Porque tá muito chato essa perseguição. Não tá acabando. O jogo vai ser correr, 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 correr. E é isso. Bota no difícil porque o jogo é longo. Ela é muito diferente no difícil. É que Granny é um jogo mais curtinho, né? Então é aceito. Ave Maria. Cheio de graça. Vem, meu amor. Não seja esperta. Não vai dar uma desperta pra cima de mim. Não faça isso. Então a senhora é muito da esperta. A gente precisa jogar isso aqui lá em cima, né? Nossa, é muito impossível jogar isso lá em cima. Porque se ela me ver subindo lá em cima, não tem pra onde correr. Sai de brincadeira que eu tô derrubando as coisas no meio do caminho. Sim, tem que jogar na chaminé. Tá, consegui, viu? Consegui, tá, hein? Fé nas malucas. Eu só não lembro como chega daí lá, tá? No lugar que a gente vai precisar, eu não vou saber. Ela não vai vir aqui em cima, vai? Ela vai lá atrás da caixa, né? Me diz que ela vai fazer isso, por favor. Gente, agora lascou, tá? Por quê? Porque eu não lembro onde é o lugar da chaminé. Se duvidar, a Freira faz parkour no Xtreme. Cara, eu não duvido, viu? A Granny quase faz parkour no Xtreme, tá? Putz, o problema é que eu não lembro o lugar da chaminé. Ah, lembrei. Nossa, ela deve estar aqui 100%. Nossa, ela tá aqui demais. Foi ela que abriu aquela porta. Aquilo foi a luz dela, né? Ela tá aqui embaixo, gente. Ela tá aqui embaixo, gente. Foi ela que abriu a porta. Ela tava ali, viu? Tá onde? Ela é muito pensante. Tá aqui, querida. Não, né? Não, né, meu anjo? Aí, família, peguei. Pra que serve isso? A grande questão agora é... Pra que serve isso? Mas na porta principal, você vai fazer a primeira fuga? Que porta principal? É dessa casa ou da casa da vida real? Da vida real. A casa dela lá. Da casa dela? Ah, tá. Só pra melhorar, né? Que é a mais longe. A casa... Lá na casa do cacete. Amor meu. Da minha vida. Ai, para de bater nas coisas, Jorge. Gente. Tawani, eu me perdi. Gente, eu buguei o jogo. Gente, eu buguei o jogo. Tawani, é onde? Não? No o quê? Eu não sei se você tá falando. Tawani, o que eu faço? É pelo portão? Do que você tá falando, Tawani? Você só bugue esses jogos, né, cara? Nossa, eu me assustei de verdade. Eu não queria morrer. Eu não consigo lembrar de porta que eu vou usar essa chave. Vai no seu quarto e vai na... Escada? Ah! Gente, se eu falar pra vocês que eu não lembro onde é meu quarto... Eles acreditam? Se eu falar pra vocês que eu não lembro onde é meu quarto... Onde Misa? Quando Misa? Quem Misa? Por que Misa, cara? Eu não lembro onde é. Ai, acho que eu achei. Achei, 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 achei. Nossa, que casa confusa! Essa casa tem muito quarto... Ó, gente, é aqui mesmo? Não é não, né? Eu falei que era no portão principal. Mas onde é o portão principal, gente? Eu não sei onde é o portão principal. Eu não lembro onde é o portão principal. Eu não lembro de nenhuma porta que eu preciso abrir com isso. É naquela casa lá, né? Misa, eu só sei que é do lado de fora. Do lado de fora daqui? Ave Maria, não é possível. Essa velha... Nossa, essa velha é chata, tá? Ela sabe que eu quero atravessar a escada. Ela sabe, ela é muito pensante, essa desgraçada. Gente, eu não sei o que fazer. De verdade. Desta vez, eu não sei o que fazer. Aqui lascou, viu? Aqui lascou, viu? Não queria falar nada, não. Aqui lascou demais. Meu Deus, ela nunca mais vai me deixar. Gente, onde é esse portão principal? Cara, por que você anda derrubando tudo no caminho? Nossa, ele derruba tudo que ele vê pelo caminho dele. É aqui, gente. Beijinho, viu, querida? Tchau. Há mais atividades nessa escola do que se imaginava. Ih, a polícia veio pegar ela. Por favor, diz que é isso. Isso. Vamos trazer mais uma criança? Credo. Agora vamos fugir de carro? Como foge de carro? Use esta nova rampa para acessar novas áreas da escola. Atalhes escapar no furgão? Meu Deus.